Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vlogzinho aqui nesse canal, que já tinha tempo que eu não gravava. E hoje é dia de fazer a minha extensão de cílios, a minha tão sonhada extensão de cílios, que eu sonhava muito em fazer. Então, hoje chegou o dia, na véspera do meu aniversário, né? E eu deixei aí no balcão da minha cozinha as minhas coisas que eu ia usar, porque era 9 horas da manhã e a Mirella ainda não tinha acordado, então eu não queria entrar no quarto, né? E como eu já sabia disso no dia anterior, eu já deixei as minhas coisas preparadas aí no balcão. Então, eu comecei a limpar o meu rosto, porque eu dormi com máscara de cílios. Eu tava com máscara de cílios e acabei dormindo com ela e daí pela manhã manchou todo o meu olho. Aí eu tive que limpar, bem limpadinha aí com água micelar, pra facilitar o trabalho da menina, né? E logo em seguida também eu vim com a minha vitamina C, o meu sérum, pra passar aí no meu rosto. Eu queria fazer a minha, o meu skincare antes de sair, né? Porque já que não dava pra se maquiar, né? Porque lá sai tudo, então eu queria fazer pelo menos o meu skincare antes de sair, só que eu acordei meia hora antes de sair. Então, era pertinho de casa aqui, mas mesmo assim eu acabei demorando e saindo atrasada pra variar. Aí enquanto secava o sérum no meu rosto, eu já fui colocando os acessórios, já tinha colocado a roupa também. E era pra mim modelar o meu cabelo e eu esqueci a minha chapinha dentro do quarto e esse não teve jeito, tive que deixar pra lá. Peguei meu hidratante, fui passando ele no meu rosto. Esse hidratante da Monange é muito bom, muito, muito bom mesmo. Ele deixa a pele sequinha e ele foi bem baratinho, ele foi uns 18 reais na farmácia. E pra mim que tem a pele oleosa, ele é perfeito assim, é maravilhoso. Então, eu gosto muito dele, sempre uso ele pra sair. Aí logo em seguida vim com a minha paletinha, fazer minha sobrancelha, coisa que eu também nem deveria estar fazendo, mas eu não sabia que ia sair tudo. E comecei a fazer, né? Porque eu detesto sair sem a minha sobrancelha feita. Aí eu uso uma cor mais clarinha no começo e pro final eu uso uma corzinha mais escura, um pretinho. Pra não ficar assim tão marcado, né? Aí nessa hora eu fiz essa cara porque caiu minha paleta no chão. Ah, paleta não, caiu o pincel no chão. Aí eu catei, né? E continuei fazendo a minha sobrancelinha. Nessa hora já faltava menos de 10 minutos pra mim sair e eu ainda tava aí perdendo tempo nessa sobrancelha. Eu necessito muito, muito, muito refazer a minha micro pigmentação. Jesus amado, misericórdia. Preciso muito refazer a minha micro, mas quando eu penso na dor que eu passei, quando eu fui fazer, gente, é por isso que já fazem 3 anos que eu não pisei num estúdio pra refazer a minha micro, nem retocar nem nada. Porque, gente, eu sofri muito, 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 muito mesmo. Eu faria mil tatuagens no meu corpo, mas eu tô com medo de fazer a minha micro pigmentação, de tanta dor que eu sofri. E olha que a menina tinha a mão levezinha, sabe? Mas eu acho que é pelo local ali, sensível, e a agulha, não sei se é agulha, só pode ser agulha, né? Muito, muito, muito fininha, cara. Então aquilo lá doía demais, demais, demais. Nossa! Então, por isso que eu tô assim, até hoje, há 3 anos mais ou menos, sem mexer na minha sobrancelha pra fazer uma micro. Mas eu acho que vai chegar uma hora que eu vou ter que me obrigar, porque é muito chato ter que ficar fazendo sobrancelha toda hora antes de sair. E pra finalizar, eu vim com esse lapisinho marrom aí, passando na minha boca só pra dar uma corzinha, pra não ir com a cor, assim, da boca muito morta, né? Então eu passei ele e passei também um batonzinho rosinha, assim, só pra dar um tchan, né? E não ficar aquela coisa, assim, muito pálida. E o rosto já deu uma melhorada aí, depois do skincare, né? Que tava todo inchado, meu Deus do céu. Como eu não gosto de sair, assim, bem que eu acordo, gente. Pelo amor de Deus, eu odeio. E o meu cabelo também tava super feio, sem modelar. Tava todo amassado, né? De dormir. E não teve jeito, eu tive que ir assim mesmo, porque eu esqueci a chapinha lá dentro. Aí coloquei o óculos aí, só pra dar uma disfarçada, né? Ver como que ia ficar e tal. Aí coloquei ele no meu cabelo e o rosto já tinha mudado, né? Aí eu peguei meu hidratante do Boticário, do Balu de uva. Esse hidratante é maravilhoso, ele deixa cheiro por onde a gente passa. Não necessita nem de perfume. Mas eu vim aí com o meu Bora Splash Viagem Encantada também, do Boticário, que é muito bom. Peguei uma balinha ali, nem café eu tinha tomado, nem café eu tomei, de tanta pressa. Peguei minha botinha, minha jaqueta, coloquei e bora. Aí eu já tava indo e dei tchau pra esses olhinhos pelados, que eles vão voltar cheio de pelinhos, se Deus quiser. E aí vou eu, né? Toda plena, toda sossegada. Só faltou um fone no meu ouvido, que eu ainda não comprei. Meu celular veio sem fone. E aí eu tinha chegado já no estúdiozinho, muito lindo, muito fofinho, gente. Muito aconchegante, bem barbizinha. Mas eu fiquei com vergonha de gravar o procedimento. Fiquei com vergonha. Eu não tenho ainda, assim, sabe? Tenho muita vergonha. E apareci aqui, meus amores, só agora que eu consegui aparecer, pra mostrar o resultado pra vocês. Ó, já tá noite. Mas é isso. Esse foi o resultado. O que vocês acharam? Esse aqui foi o volume brasileiro. E é isso. Eu amei. Tô super amando. Achei que ficou muito bonitinho. Não ficou exagerado nem nada. Eu acho que ficou assim, no ponto. Amei. Caso vocês não tenham escutado o que eu acabei de falar, eu consegui mostrar o resultado só à noite. E foi o volume brasileiro que foi colocado. E aí eu tava toda arrumadinha, né? Porque era outro dia já e era o dia do meu aniversário. Então eu queria estar bem bonitinha, bem arrumadinha. Porque eu quis fazer umas fotos, gravar um vídeo pro Instagram e tal. Por isso que eu fiz uma maquiagem. Pois é, gente. Trinta e trinta e trinta e trinta aninhos. História, né? E até aqui o Senhor me sustentou, graças a Deus. E eu coloquei meus acessórios bem bonitinhos pra me passar o dia. Era um dia normal. Foi um dia normal. Só que eu queria passar arrumadinha, né? E é isso. E os meus cílios, gente, ficou maravilhoso. Ficou muito lindo. Esse foi o lookzinho que eu escolhi pra me passar o dia. E aqui já era noite, gente. Já era noite. Teve bolo. Teve bolo, sim. Minha irmã me deu um bolo maravilhoso. Que ela pediu pra minha cunhada fazer aqui. Nós já tínhamos devorado. Olha que bolo mais lindo. Já tô morrendo de saudade. Já tô salivando aqui de vontade. Tão gostoso que ficou esse bolo. Olha que perfeição. Que capricho. Coisa mais linda do mundo. Minha irmã que me deu de presente nesse aniversário. Ficou muito lindo, cara. Eu me apaixonei. Falei pra minha irmã. Minha vontade de aguardar num potinho. E não mexer nele. E a minha outra cunhada me deu esse esfoliante corporal muito cheiroso. Que eu tava super precisando. Eu tava até comentando lá no Instagram. Eu acho que ela viu. E ela me deu esse esfoliante maravilhoso aí da Pali Build. De Romã. Nossa, é muito cheiroso. Tô louco pra testar ele no vídeo do Spadei com vocês. Com certeza é bom. Porque eu já tenho uma dessa marca. E esse delineador também perfeito que ela me deu. Eu amo muito esse delineador. Ela acertou em cheio. Amo muito mesmo. E aqui foi outro dia. Eu tava fazendo já o meu skincare pela manhã. Pra começar meu dia de batalha, né? Dia de guerra. Dentro de casa com meus afazeres e tudo mais. Mas enfim, gente. Pois é. Meu aniversário foi maravilhoso. A família tava aqui em casa. Só não gravei eles. Porque eles têm vergonha de aparecer, sabe? Então, eu respeito, né? Respeito e não gravei eles. Mas foi muito bom. A gente riu. A gente se divertiu aqui. Graças a Deus. Eu nem esperava nada disso. Pra mim seria só mais um dia normal. Mas a minha irmã e a minha família fizeram com que fosse especial pra mim. Então, é isso, meus amores. Eu não sou muito boa com vlogs. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me desculpem por eu não gravar o procedimento dos cílios. Não é que eu tenho muita vergonha. Ainda não sou preparada pra gravar em público essas coisas. Mas o volume que eu coloquei foi o volume brasileiro, né? Como eu falei pra vocês. E é assim. Eu vou... Tô experimentando, né? Tô experimentando. Se eu gostar, eu vou fazer manutenção e tudo mais. Por enquanto eu tô amando. Mas vamos ver quando começar a cair, né? E assim. Eu vou atualizando vocês. E não deixem de me seguir lá pelo Instagram. Porque eu lá compartilho tudo. Compartilho tudo. Mostro tudo pra vocês. Falo com vocês todos os dias. Então, não me deixem de seguir por lá. Vou deixar na descrição do vídeo. O meu Insta. Eu sempre deixo na descrição. Então, não deixem de me seguir, tá bom? Pra vocês ficarem por dentro das coisas. E tal. E é isso, gente. Fiz uma skincare do dia. Penteei os meus cílios bonitinhos. Eu sempre tive vontade de fazer isso. Sempre tive. Aí, meu cabelinho tá maravilhoso também. Super saudável. Tô amando esse corte. Tá sendo tudo pra mim. Pra minha autoestima. E eu tô amando, gente. E é isso. Eu fiz 30 anos. E vamos que vamos. Pra essa nova etapa, né? Sair da casa dos 20. E assim, vambora. Graças a Deus. Então, é isso. Muito obrigada por assistirem até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem com Deus. Mil beijos no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Deixe seu like e se inscreva. E aí, eu voulaw «alab herself»? E aí, eu vou�� mango.